Ô, não vinha, eu quero te ver contente Não me abandona, esse é o bonde da gente Vinha aqui pra favela, pra tentar no grau Vinha aqui pra favela, pra sentar no grau Ô, não vinha, eu quero te ver contente Não me abandona, esse é o bonde da gente Vinha aqui pra favela, pra sentar no grau Aqui pra favela, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar no grau Esse é um band da gente Vinha aqui pra favela Pra sentar no grau Abri na favela Pra sentar no grau Eu disse pra sentar, pra sentar Braceta, Braceta, Braceta no grau